Está chegando a hora de conversarmos sobre Rodrigo Custódio? Talvez. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu vou abrir o meu coração para vocês num daqueles vídeos muito pessoais, contextualizados aí um pouco nas questões aí das respostas ao Ministério Puta Que Pariu, Para Que Possamos, famoso PQP, do nosso irmão Rodrigo Custódio. Mas antes disso, eu preciso fazer algumas digressões e explicar para vocês algumas coisas, ainda que provavelmente eu manterei um tom enigmático, em função de que eu não posso falar tudo o que eu gostaria de falar a respeito de alguns contextos particulares da minha vida que explicam um pouco, assim, por que eu ainda não me dediquei a responder o Rodrigo Custódio e por que talvez, inclusive, eu não faça isso no futuro breve. Mesmo sabendo que isso me renderia milhares de visualizações e comentários e blá, blá, blá. Mas como não é esse o foco do nosso trabalho aqui, a gente vai trabalhar de acordo com a nossa consciência. Eu vou tentar explicar algumas coisas para vocês. Eu me divorciei, a pedido da minha esposa, em dezembro de 2022. Então faz aí um pouco mais de seis meses que eu estou separado dela. E os contextos de separação, para mim, eles são, assim, extremamente difíceis. Isso tem que ver com características psicológicas, emocionais da minha parte, que não quer dizer que são ruins, nem que são positivas, quer dizer simplesmente que são reais. E para mim, assim, contextos de separação são um caos. E nesses últimos seis meses, assim, eu passei por maus bocados. Nos últimos 20 dias da minha vida, assim, por exemplo, eu passei, assim, por uma experiência extremamente pesada para mim, assim, onde eu tive que, inclusive, confrontar a Adriana e etc. E essas questões não são simples e não são fáceis para mim, tudo bem? E quanto a isso, inclusive, ninguém precisa especular, precisa simplesmente respeitar o meu direito de falar algumas coisas e eu também vou respeitar o direito da pessoa não ouvir algumas coisas, pelo menos não em público. E aí, tudo bem, ok, tudo certo, enfim. Essas questões não são muito simples para mim, tudo bem? Então, o que acontece? Acontece, em função disso tudo, existe praticamente, assim, um período de seis meses no qual, assim, eu não consigo dormir. É verdade que na última semana isso melhorou, tá? Nessa última semana eu consegui dormir, assim, ter um sono reparador, não ficar acordando toda hora, não ficar dormindo pouco, sei lá, enfim, várias dessas questões. Mas eu tô praticamente há seis meses da minha vida com insônia. E eu não tenho insônia. Eu sou uma pessoa, assim, noturna, tá? Eu rendo mais à noite do que durante o dia, mas, em geral, eu preciso dormir de oito a dez horas por dia pra ter, assim, o sono reparador. Entende? E nesses últimos seis meses eu tenho dormido quatro horas, cinco horas, um pouco mais, um pouco menos do que isso, por noite. E essa semana eu voltei a conseguir dormir. O que já é um avanço, louvado seja Deus. Tudo bem? Mas isso talvez já dê o tom de que a minha vida, assim, ela não tá fácil, não tá simples. Ainda que também o meu objetivo aqui não seja fazer nenhum tipo de drama e fazer você ficar com pena de mim, tudo bem? A despeito, assim, desse ou de vários problemas que eu tenho, a minha vida ela é absolutamente maravilhosa. Eu sou uma pessoa que tem muita sorte na vida. Deus me acompanha, me abençoa, me usa, cuida de mim, supra as minhas necessidades. Sabe, diariamente, assim, Deus revela o seu cuidado e o seu carinho na minha vida. E eu fico muito feliz, assim, eu sou muito grato a Deus. Então, por exemplo, esses últimos seis meses da minha vida, eles não consistiram só em tristeza, doença, doença, insônia, preocupação, medo, desespero, choro, lágrimas. Teve tudo isso. Mas, além destas coisas, também teve muita oração, muito estudo da Bíblia, muita pregação, muito ensino, muito debate, muito prazer, muita alegria, muito amor, muita fé, muito tudo de bom também, tá? Essas coisas, elas coexistem na nossa vida. mas o fato é que o momento que eu passo não é o momento mais fácil e não é o momento mais simples. E foi mais ou menos aí, nesses últimos seis meses, que o Rodrigo Custódio, ele apareceu na internet com o seu ministério Puta Que Pariu, que é exatamente o nome do ministério dele. E assim, gente, quando o Rodrigo surgiu, acho que talvez até pode ter sido um pouco mais de seis meses atrás, eu acho que até eu tava lá no Rio Grande do Sul quando ele começou a produzir assim os primeiros conteúdos e dar um pouquinho as caras. Até nós participávamos de um grupo de Telegram, né? Onde tava eu e ele lá, a gente bateu um papo e tal, e ele começou a lançar os conteúdos dele. E quando o Rodrigo começou a produzir o seu conteúdo, eu tive muita esperança no Rodrigo. O que talvez, assim, seja um erro da minha parte, né? Que faz com que eu me decepcione com as pessoas a esperar alguma coisa delas, né? Quando o Rodrigo surgiu assim, eu pensei assim, cara, será que finalmente esse cara, ele vai representar um bom crítico? Ele vai fazer coisas realmente boas? Realmente não é um Glaison Persio versão 2.0? Realmente assim, finalmente a gente vai fazer uma discussão de alto nível? E inicialmente eu me iludi que sim, assim seria. E quando o Rodrigo fez um comentário lá a respeito do David Koresh, do ramo davidiano lá, dos adventistas e blá blá blá, pra mim, assim, a minha decepção ela foi gigantesca. falei, pronto, estamos diante de mais um retardado mental. E desde então, isso já faz alguns meses, tá? Eu não vi mais nenhum vídeo do Rodrigo. Todos esses vídeos aí que vocês me pedem pra reagir, pra refutar, da Ellen White, blá blá blá, eu não vi nenhum deles. Mas, eu sei que ele falou a respeito de vários assuntos que são famosos dentro das tretas e das discussões a respeito da Ellen White. E, na verdade, esse também é um ponto interessante. O Rodrigo, pelo menos por enquanto, ele não traz absolutamente nada de novo nessa discussão. aquilo que é novidade, entretanto, é que muitas pessoas dentro do adventismo não conhecem essas discussões e o Rodrigo coloca elas numa embalagem interessante em função dos seus dons quanto à edição, design e etc. Então, isso cria a impressão de uma coisa mais bem feita, mais legal, mas, no final das contas, essas discussões todas são as discussões comuns de sempre a respeito da Ellen White. com as quais eu, Ezequiel Gomes, estou acostumado a lidar com elas. Só que assim, galera, eu sei que vocês querem, que vocês esperam, que vocês desejam que eu responda o Rodrigo e eu coloque ele no lugar dele, etc, etc, etc. E, assim, eu acho que é um pouco inevitável, mais cedo ou mais tarde, eu fazer alguns conteúdos reagindo a ele e o refutando, mas eu preciso abrir o meu coração pra vocês aqui em relação a uma questão que eu também não posso ficar protelando eternamente, assim, que é uma discussão um pouco difícil, assim, que tem que ver com dinheiro. Existem hoje no Brasil, ou talvez, melhor dizendo, na divisão sul-americana, algo em torno, acho que de 4.500 pastores a 5.000 e poucos pastores adventistas do sétimo dia. Esse, mais ou menos, é o contingente dos pastores. Pra cuidar aí de, talvez, um milhão e meio de pessoas, dois milhões de pessoas aqui na nossa região, na divisão sul-americana, nos oito países que a contém. Acho que o Brasil deve ter um milhão e duzentos, um milhão e meio de adventistas e deve ter mais aí uns 500 mil adventistas. Também não sei se os meus números estão desatualizados. Talvez os números do Rodrigo Custódio estejam mais acurados nesse aspecto. Mas é mais ou menos isso. Vamos dizer aí que são os dois milhões de adventistas do sétimo dia na nossa divisão e cinco mil pastores. Eu, Ezequiel Gomes, eu não recebo salário pelo que eu faço, cara. Desculpa. Eu sei que vocês me ajudam e eu agradeço demais a todo mundo que ajuda. Mas vamos lá para alguns números. Eu também nunca faço balanço assim exato, mas eu tenho um pouco de noção do quanto que eu ganho de ofertas aqui da ajuda de vocês. E os números que aqui serão colocados eles não são colocados num contexto de reclamação. Pelo contrário. Sou muito grato ao que eu ganho aqui. Mas nesses últimos meses que eu tenho pedido ofertas, eu tenho ganhado com esse canal algo em torno de mil e quinhentos reais a dois mil e quinhentos reais por mês. lá em dezembro, quando eu expliquei do meu divórcio, eu ganhei um valor um pouco maior. Acho que eu ganhei um pouco mais de cinco mil reais em ofertas. E alguns meses, às vezes, dá até um pouco menos de mil e quinhentos, assim, e tal. E tá tudo bem da minha parte, tudo bem? Mas também, vocês sabem que eu publiquei um vídeo há algum tempo atrás, acho que até dentro desse período desses seis meses, falando sobre quanto ganha um pastor adventista do sétimo dia. E ali eu colocava que eu, como pastor, coloquei o meu olerite, inclusive, ganhava quase oito mil reais. Eu tava ganhando, acho que sete setecentos, sete e oitocentos mil reais por mês. Tudo bem? Sete mil e oitocentos reais. Era mais ou menos isso. E assim, galera, ou seja, eu ganho hoje vinte por cento, vinte e cinco por cento do que eu ganhava como pastor. E o adventismo do sétimo dia tem cinco mil pastores aí pra ganhar os seus cinco, dez, vinte, trinta, quarenta mil reais por mês. Tudo bem? E vamos lá, vamos ser o mais claro possíveis. Eu consigo responder e refutar o Rodrigo. Claro, dentro da minha perspectiva, o que talvez não agrade todo mundo que acha que o meu pensamento não é muito correto em relação a essas discussões da Ellen White e blá blá blá. Mas eu sei refutar, eu sei colocar o Rodrigo no lugar dele. mas eu não estou muito disposto a fazer isso de graça. Desculpa, galera. Não me levem a mal, assim, a motivação que me faz fazer o que eu faço não é financeira. Tanto que eu só tô pedindo ajuda pra vocês financeira, assim, de uma forma mais sistemática. Nesses últimos seis meses, assim, eu já tô fora da obra há quase sete anos, tudo bem? Então eu sempre trabalhei de graça. Claro, já pedi algumas ajudas em alguns outros contextos, fazer uma viagem, onde eu tava sem grana, pra publicar os livros, pra eu também não ter que, além de não ganhar, ainda gastar no meu ministério. Então eu acho justo que as pessoas ajudem. Mas, assim, uma ajuda pra mim mesmo, assim, eu só tenho recebido nesses últimos seis meses. E eu não tô com muita disposição, assim, pra refutar o Rodrigo, sem ajuda financeira. Mas só que, assim, eu queria deixar claro pra vocês, assim, que o que me move a fazer o que eu faço não é o dinheiro. E eu gosto do que eu faço, Deus me chamou pra fazer o que eu faço, Deus me chamou pra ter a experiência que eu tenho, inclusive pra sofrer as coisas que eu sofri, pra passar as coisas ruins que eu passei. Essas coisas, elas são amargas, assim, pra mim, mas elas ajudam, né, a construção do meu caráter. Então, tipo, tá tudo bem, entendeu? Mas, eu me recuso, assim, a fazer esse trabalho que é árduo, que é chato, que é complicado de rebater o Rodrigo sem o incentivo financeiro, galera. Eu não vou fazer. E aí eu posso fazer uma proposta pra vocês e caso essa proposta não soe absurda e impraticável e a gente consiga cumpri-la, eu me comprometo a reagir aos conteúdos do Rodrigo. A sofrer essas coisas e fazer isso aí. Especialmente no que tange lá os vídeos dele sobre Ellen White, tudo bem? Então, assim, galera, eu quero um salário de pastor meu pra fazer isso. Vamos arredondar. Vamos dizer que houve uma inflação gigantesca da época que eu saí da obra até hoje. Vamos arredondar pra oito mil reais. O dia que eu tiver oito mil reais na minha conta destinado à refutação do puta que pariu do Rodrigo Custódio, eu começo a refutar. Tudo bem? Porque, vamos lá, vou abrir uma questão aqui, por exemplo. Eu tô precisando viajar, esparecer, ampliar os horizontes da minha vida. Então, eu tenho um amigo lá em Minas Gerais, uma cidade lá do interior, e eu marquei com ele que eu vou passar um final de semana lá com ele. e, beleza, comprei passagem hoje. R$290,00 de passagem. Tudo bem? Quanto que me sobrou na minha conta do Nubank? R$140,00. É isso. Essa é a situação. Pra eu fazer uma viagem de R$300,00, me sobra R$100,00. E é essa a grana que eu tenho. Acabou. E eu não tô reclamando, tá? Vocês têm sido generosos comigo, muitos de vocês têm me ajudado, vocês não têm obrigação nenhuma de ajudar, e fico muito feliz que Deus levanta vocês pra ajudar. Alguns ajudam com valores menores, alguns ajudam com valores maiores. Ok. Mas a minha vida é absolutamente incerta, absolutamente insegura, assim, né? E... E aí eu fico me matando de trabalhar, de fazer as coisas, e... Eu não vou fazer esse negócio do Rodrigo sem ganhar R$8,00 na minha conta. galera, desculpa. Então a minha proposta é, se você quer que eu refute o Rodrigo Custódio, mande o seu Pix, pode ser o Pix de R$1,00. Se 8 mil pessoas mandarem, a gente já tem os nossos R$8,00. E escreve no comprovante, puta que pariu, PQP, Rodrigo Custódio, o que você quiser, manda no meu WhatsApp, e nós vamos abrir uma planilha e nós vamos começar a juntar essas ofertas. quando bater R$8,000, eu começo a trabalhar. Se demorar um mês, ok, daqui um mês eu começo. Se demorar seis meses para bater R$8,000, daqui seis meses eu começo. Se demorar um ano e meio para bater R$8,000, eu começo daqui um ano e meio. Pode ser assim? Vocês não ficam chateados comigo? Por favor, não me levem a mal, não me tomem por mercenário, por favor, porque não é o caso. Mas assim, olha, para mim, vou dizer muito seriamente, para mim o que o Rodrigo Custódio faz em nada é a mesma coisa. Não me abala em nada, não muda em nada na minha vida, muito pelo contrário. Mas eu sei que alguns de vocês estão um pouco preocupados, estão um pouco chateados, estão um pouco sem saber, e aí, como é que é isso, como é que não é aquilo. E ok, eu posso ajudá-los a situar algumas discussões, mesmo que talvez no final você nem goste muito da minha resposta. Mas tem resposta para tudo, é simplesmente uma questão de se trabalhar um pouco algumas questões. E eu sei fazer e eu posso fazer, mas eu não vou fazer de graça. Então é isso, galera. R$8,000 na minha conta, eu começo a discutir o assunto. Se isso não acontecer, se não chegar a R$8,000 na minha conta nunca, eu não vou fazer nada nunca. É assim que vai ser. E aí, que Renato Stêncio, que deve ganhar R$10,000 por mês, ou R$15,000 por mês, ou R$20,000 por mês, para quem não sabe, ele é o diretor do Centro White no Brasil, ele que responde, Rodrigo, ele ganha salário pra isso, eu não ganho salário pra isso, galera. Entenderam? E assim, desculpem-me o clima um pouco down, um pouco pra baixo que eu tô. Minha vida não tá fácil, mas tudo bem, louvado seja Deus por tudo, em tudo dá graças. Tudo bem? Então esse é o meu desabafo, esse é o meu desafio, me deixem saber o que vocês pensam a esse respeito. E assim, eu não quero impor esse encargo aos doadores mais generosos do canal. Eu tenho aqui umas duas ou três pessoas que têm ajudado assim, com R$500, R$1.000, R$700, assim, mais ou menos de forma recorrente nesses meses, fora a galera que ajuda com R$100, R$200, R$300, e tudo bem, ok? Ninguém aqui tem valor maior do que o outro porque dá um valor maior. Mas o que eu tô querendo dizer é, eu não tô querendo pedir para os mais generosos me darem R$8.000. Inclusive, o meu pedido é o contrário, assim, é pra você que nunca ajudou o canal considerar ajudar se você quer que eu refute o Rodrigo Custódio. Pode ser com R$1, aí você junta mais R$8.000 amigos pra fazer o mesmo e não fica pesado pra ninguém e a gente faz o trabalho. Inclusive, é sempre o ideal, né? O ideal desse tipo de ministério é uma ajuda pequena de muitas pessoas pra não ficar pesado pra ninguém pra que se um não puder ajudar nem com R$1 naquele mês também não fazia uma diferença muito grande. Se um doador aqui que ajuda com R$500 não ajuda um mês faz diferença. Mas se tivesse R$500 doadores de R$1 e R$10 não pudessem ajudar com R$1 teria R$490 não mudaria muita coisa. Então, considerem se envolver considerem me ajudar pra que eu faça o trabalho. Eu não acho que R$8.000 é um valor gigantesco pra fazer isso. Inclusive, eu acho que seria mais do que justo eu ganhar R$8.000 todo mês aqui pelo que eu faço nesse canal. Inclusive, sem precisar refutar o Rodrigo só pelo que eu faço. mas posso andar uma segunda milha e refutar o retardado mental aí. Tudo bem? Então, levem isso em conta e se você tem alguma outra contraproposta você me deixe saber nos comentários ou me manda um WhatsApp e a gente conversa a respeito. Tudo bem? Então, uma boa semana a todos. Deus abençoe. A gente se vê. Um abraço.